O tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Cruzeiro que estuda a possibilidade de atravessar a negociação entre Atlético Mineiro e Robert. Me atacante de 20 anos de idade que pertence ao Atletic, desde a semana passada o Atlético tenta comprar o jogador em definitivo, Cruzeiro estuda uma proposta maior. Vale a lembrança de que Internacional, Vasco e Curitiba também estão interessados no Atlético.